Aqui eu vou fazer um vídeo da Kombi Jubiraca, que está aqui em casa e amanhã nós estaremos de partida para Santa Cruz do Sul. Esse é o meu amigo castelhano, está aqui em casa com a sua Kombi Jubiraca. Ele está no soninho ali, está descansando, chegou meio cansado. Então está aqui a Kombi Jubiraca, vou mostrar para vocês aqui o nome da Kombi. E ele está aqui para nós amanhã partir para Santa Cruz do Sul. Aí está a Kombi do homem. Kombi Jubiraca, bem bonitinho com o homem do cara. Estamos aqui na frente da minha casa, em Guaíba, e aqui está a vovô Zona. A vovô Zona que também vai ir para o encontro lá em Santa Cruz. Já está pronta também, com as mochilas em cima. Já está a modo casa agora, Kombi. É a motorhome SW4, motorhome, vovô Zona. Já rodou o Brasil todinho essa vovô Zona aí. Então, mais uma vez, mostrando aqui a Jubiraca. Também já está equipada, com todas as traias. Ela é estilizada. Jubiraca não é fácil. Bom dia, Andarengos. Estou aqui na BR-116, caminho a Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Então, nós estamos aqui com alguns amigos, que estão aqui na frente. Aqui. E vamos sair em comboio agora, para Santa Cruz do Sul. Beijo, até mais. Vai passar aqui na nossa frente primeiro, a Kombi Revoada. Lá vem. Não, passou o Castelhano. Castelhano, Kombi Jubiraca, Kombi Revoada. Cris, Valdir, Sr. Andarengo. Andarengo, João e Andréa, partindo. Partiu. Santa Cruz do Sul, Festival do Balonismo. Na verdade, já começou dia 12, né? O balonismo. E aí, hoje é dia 18. Mas já tem gente lá acampada, desde ontem. Os nossos amigos do Papaléguas. Quer achar o Papaléguas, vai lá no Instagram. É Casal Volare, no Instagram. Casal Volare, no YouTube. Também tem ali, Kombi Revoada, no Instagram. E tem Kombi Jubiraca. Kombi Jubiraca, que é do nosso amigo Castelhano. Castelhano, lá no Instagram. E tem YouTube também dele. Aí, se vocês puderem dar uma forcinha lá pra eles. A gente super agradece. Então, tamo aqui. Como é que é o nome lá, João Carla? Festival do Balonismo e quê? Ferrugem. Ah, e ferrugem. E motorromeiros, combeiros. E afins. Mochileiros. É lá, lá tem quanto de moto, tudo junto. É um festival muito grande. Dizem que tem mais de 500 pessoas lá, escrita. Então, nós vamos lá conferir, né? Mas tarde, a gente vai parar lá na frente, um pouco mais da estrada. Pra tomar um cafezão. Embora, já encontramos amigos aqui, ó. Passou mais dois. E aqui tá na gabine quem? O Manu e o Valdir. A gente vai lá e não conta do motorhome. Essa van que vai aí na frente, ó. É de um amigo nosso. Dos amigos, aliás. A Cris e o Valdir. Eles são músicos. Então, quem quiser contratar também pras festas. Olha, ó. Ai, que pecado. Cavalo lá faixa, né? É um perigo. Infelizmente, peguei isso. Pois sim. É Valdir e Cris. Aí, o nascer do solo. Que lindo. Deixa ele levantar um pouquinho mais. Pra gente olhar bem nos olhos dele. Vai fazer a volta nele agora aqui. Vai ficar bonito. Agora a gente vai fazer a volta aqui. Pra direita, ó. Quem tá guiando a gente é a Kombi Revoada. Vai com a Kombi Jubiraca. E aqui, Valdir e Cris. E quem vos fala é André do canal Andarengo, João e André. E quem vos fala agora é o locutor que dá rádio Andarengo. Amanhecer na estrada. Nós estamos saindo da 116, pegando a 290 agora. Tudo sem EDR. Isso. Ah, tá ali o número deles, ó. 51998... Ah, tá. Vou pegar aqui a B. Não peguei o resto do telefone. Pessoal, só tô com medo de a gente cair fora da estrada com essa velocidade. Paramos um pouco porque a nossa amiga Kombi Jubiraca parou lá atrás. Agora o Valdir parou lá na frente. E eu acredito que a Kombi Revoada parou mais lá. Já está vindo o nosso amigo Kombi Jubiraca. Está ali a Kombi Revoada. Encontramos. Kombi Revoada esperando... O Valdir vai ficar pra trás. O povo. Agora, senhor Andarengo que não gosta de correr, né? 80. 80. Andarengo que gosta de correr muito. 80. 80. Que pena. Com a árvore na frente. Olha que sol vindo. Coisa mais linda. Ali, olha. O que é ela? Olha a graça. O que é ela? Olha a graça. O que é ela? Olha a graça. O que eu vou fazer? Um, tu 24 horas e o mês? Pois eu vou fazer. O que é? RS-400 agora deu uma aliviada que ali na 290 que é muito peso lá atrás é o Valdir está ali a arrevoada a jubiraca está mais atrás e o Valdir passou lá para trás Valdir e a Cris mas eu queria ver paramos aqui para tomar um cafezão mostre o café aí seu cafezinho no copinho bom dia bom dia Cris oi meu amor que dia maravilhoso os cabelos estão gelados a gente estranha os primeiros frios é tu viu lá na beira da faixa como é que estava tudo congelado eu adoro frio ah eu gosto de frio também é melhor que isso ah é o frio é bem melhor cadê Valdir esse aqui que são o pessoal do som Valdir e a Cris ô Cris dá o número do telefone do contato 519-9893-9535 qual o nome lá Remix Remix e aquele ali também canta né aquele também a gente foi no show ali ó aqui a família que canta ó canta, toca viu só chamar eles lá que eles vão lá resolver o problema da festa ERS244 indo para Santa Cruz do Sul festival de balonismo como é que é? o café ruge festival de moto homies cobi homies ferruge carros antigos né motos a gente engraçado isso ferruge festival da ferruge festival da ferruge olha o carro antigo que é carro antigo tem menos ferruge que carro novo tem menos ferruge que a minha bicicleta não a tua bicicleta é ferrujada esses carros antigos tem menos ferruge que a minha bicicleta combi jubiraca e combi revoada lá na frente a revoada estamos indo aqui a 65 65 levantando poeira silos e secadores secador também jogador só silo silo e secador silo e secador na arla cooperativa olha só que bonito gente essa paisagem nossa louvoreto 6 e 10 o vídeo o diesel olha as combinhas estão a 72 não mas eles chegaram a 80 a DC a DC a DC é só olha lá vai reto trabalhando olha aí o povo é muito urbanizado você vê a entrada aí a conservação da natureza e do lado também é mata né cara tudo preservado muito show mesmo olha a bananeira daquelas nanicas João Carlos bananeira bananeira top precisa muito deixa tá tranquilo olha que serrinha agora soltou um pouco olha que curvinha ali cruz olha essa aqui é pra pitaia olha agora agora desce cadê as combas olha lá olha lá as combas 76 76 aqui é olha lá nossa mais 79 outra subidinha lá vamos lá nossa baixinha aqui de 80 75 100 de caloria as combinhas as combinhas as combinhas acho que aquela descida ali da da serrinha desentupiu os carburador vai descer a oitenta vai sem cor olha sumiram sumiram as combas não sei o que que houve acho que saiu o lagarto pulou de dentro do carburador a revoada pro as asas e se mandou lá vai e a jubiraca parece que vai rabichada e a jubiraca parece que vai grudada vai de cambão ali na revoada a bobosona teve que espichar a perna agora é aí estão agora subindo ah sobe parece que puxa pra trás é olha o bonito aqui bonito bonito mesmo aqui já temos quase chegando ainda não cheguemos na BR ainda ainda não para entrar na BR aqui bem nojento olha que bonito aqui por isso que é vale verde aqui ainda é vale verde deve ser ainda conhecido vale verde ali mas o senos no galpão muito lindo olha esse as araucárias que lindo aquele lago vamos ver se consigo abrir aqui mais ah bom bom olha lá que show de bola um açude olha ali acho que voltou ao normal isso aí é milheto acho que é milheto não sei ah é milheto ou é surdo ah é isso o surdo que é assim que nojo é essa pátria tava muito frio de manhã tava de manhã tava de manhã hoje tava uns 5 graus tive que botar uma manga olha aqui opa agora melhorou agora já esquentou tá bem bom deixa eu ver quantos graus temos 15 15 graus 9 e 15 9 e 16 15 graus agora tá bem bom agora vamos pro dessobrado olha o chique de salão vamos ver a chamada no meu telefone dá uma paradinha aqui eu quero ver quem que tá ligando olha que bonito aqui começa a subir aqui a serrinha ai 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 esse pessoal gosta de viver no limite né viver perigoso o O que é que vai passar, seu Renato? Seu castelhano vai passar também? Não. Então vamos passar também. Tu vai castelhano. Vai. Vai baixar, mona. Tu vai, nós vamos. Já cavalo. Uh, 60. Aqui é lá o Waldir também que se é boi. Não é, não é. Vou acompanhar esse homem aqui. Aproveitar porque esses caminhões pegam aqui a terceira faixa já aérea. Né? É. A serra geralmente é complicada. Dá muito movimento que todo mundo sobe devagar e tem a terceira pista. Mas aí tu tem calma, paciência e vai embora. E como a gente tá com os amigos da gente, nosso combinho aqui, a gente tem que acompanhar eles. Não pode... Deixar eles pra trás. Deixar eles pra trás. Deixar eles pra trás. De escape. De escape. Escape. É uma hora assim. Dá um refrescado nos motores. A gente já tem quase chegando. Um pouquinho é o trevo ali da... É mesmo. Do Fritz, da Frida. É verdade mesmo. Tá bem aí na frente. Alguma hora dessas vai aparecer. Tem que chegar lá. Tem que chegar lá. Se Deus quiser, vamos chegar lá. Tem que chegar lá. Tem que chegar lá. embaixo do viaduto ali. Os vazão de flores. Olha aí. Cento e cinquenta mil habitantes, né? Cento e trinta e três mil e poucos habitantes. Muito show a cidade sim aqui. Muito bonitinha. É uma das cidades mais povoadas do Rio Grande do Sul. A décima mais povoada. É uma cidade de predominância alemã, polonesa, tudo mundo. Muito show de bola, cara. Cara, aquela plantinha ali eu tô botando fora lá de casa. E eles tão plantando aí. Que lindo, né? Paisagismo, né? Bora. Vamos ver o que que tem mais lá pra frente. Bola aqui, ó. Olha só que bonito. Padroeiro. Deve ser o Padroeiro da... Deve ser São José. Deixa eu ver. Olhar bem pra ele. Daqui a pouquinho a gente vai saber quem é o Padroeiro aí. Muito bonito. Olha, cheio. Paisagismo aqui em Pera, né? Muito top. Cidade, cara. Eu já tinha vindo aqui, mas faz muitos anos atrás. Lembra que eu trabalhava e... Mas não sabia que era tão bonito isso. Muito bonito. Santa Cruz do Sul. Vamos ver o que que tem mais lá pra frente. Nós queremos ir na igreja. Na catedral. Tem uma catedral aqui. Nós temos indo pro... Parque da Otoberfest. Ah, é? Santa Cruz do Sul. Nós temos indo pro parque. Tem um festival de balonismo lá. Começou dia 12. E aí a gente tá indo hoje. Vai subir o Renato na frente. Vai lá na frente. Aqui é a cidade de Santa Cruz do Sul, né gente? Então quem... Quem quiser vir pra Santa Cruz do Sul. Segue a gente lá no Instagram. Ou no YouTube. Deixa um like. Um comentário. E se puder... Compartilhar nossos vídeos. Olha... A gente agradece demais. Então vamos lá. Continuando na nossa aventura de hoje. Hoje é... Guaíba... De Guaíba... Até Santa Cruz do Sul. No Rio Grande do Sul. Agora... Domingo ou segunda de manhã nós viemos. E vamos fazer o retorno. Se Deus quiser. Aqui da... Eu tô encantada com aqueles vasos gigantes ali. Aqui ó, em cima. Olha esse café aqui. Estamos indo pro parque. Uma cidade vertical, né? Muito... Muito lindo. Muito bem sinalizada, como o João Carlos falou agora aqui. Bem sinalizada. Bem arbolizada. Bem arbolizada. E limpa. Limpa. Você pode olhar. E não tem lixo na rua. Eu tô impressionada que tem nem gente andando. É porque tá frio, né? Não. Olha só. Tem um monumento aí na frente. A gente queria parar pra tomar cerveja. Olha que pena esse painel ir pro lado de dentro. Olha aqui as florzinhas, gente. Os ônibus de onde é essa? Ónibus de escolar? Não. Olha o ônibus da linha daqui do... O ônibus, que coisa. Da cidade, olha. Já temos no parque. Deixa eu ver já. Parque da October. Oktober. Oktober. E ali, ó. O negócio de parar os ônibus. Tem que vir o estacionamento, tudo, ó. Aham. O parque? Esse é o parque. Eu amo Oktoberfest! Uhu! Chegamos no parque, meu Deus! Calma, amigo. O que é isso? Chegamos ao parque. Esse aqui é todo parque, ó. É muito maneiro disso. Centro Cultural, 25 de julho. A entrada é ali, onde entrou a pombinha. Tá vendo? Poxa vida, pra quem só viu isso aqui no Fantástico, hein? Aham. Chegar aqui dentro. Olha só! Olha lá, o caramelo já chegou. O caramelo tá ali. Olha só, cara. Esse aqui é o santo grau. O pessoal que gosta de tomar um shopping. O pessoal do shopping aqui é o santo grau. Ah! Aham. Sai, hein? Uau! Ai, tanta roupa que eu não consigo nem caminhar. Desliga os motores! Olha lá, gente! O parque da Oktoberfest. No Rio Grande do Sul. Que maravilha, meu Deus! Olha lá o caramelo lá, ó. O caramelo já chegou. Não se ande a Cris. Andam. Agora vamos procurar aqui os nossos pontos de apoio. Luz, água, banheiro. E aqui a nossa Kombi Caramelo do Casal Gaúcho. Também vocês encontram eles lá no YouTube, no Instagram. Vocês vão achar lá o Seu Duarte e a nossa amiga Eneida. Mais tarde a gente volta. Beijos! Aqui nós estamos já no parque da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul. Aqui está a Kombi Revoada, que nós viemos juntos. Aqui a área da Oktoberfest. Aqui está a vovôzona. Já equipadinha. Aqui a Kombi Jubiraca. Com seu esquema. E seu mascote da Jubiraca é o Feijão, aqui ó. Feijão! Vai explodir! Vai explodir! Ali está... A vãzinha... Caramelo. A dona Andréia buscando uma água para fazer um almoço. Aqui está uma roda de bate-papo, ó. Da turma aqui, um bate-papo aqui ó. Aqui está o castelhano. Ai, 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 ai! Isso aí é o parque. Depois nós vamos caminhar e dar uma olhada. Já nos acoplamos aqui no parque da Oktoberfest. Aqui ó. Ficamos aqui do lado do Valdir e da Cris. Eles também tem canal no YouTube, viu? É Valdir. Eu vou ver direitinho ali com ele, tá? Nós estávamos acampados lá daquele lado, mas o vento estava muito forte. E nós tivemos que trocar de lugar. Aqui ó. Nossa amiga Kombi Revoada. Nós estávamos acampados aqui ó. Aqui a Jubiraca. Ali o pessoal do som, que é a Cris e o Valdir. Aqui a vovó Zona e nossos amigos. O Kombi Caramelo do canal Casal Gaúcho. Vocês vão lá no YouTube, que eles tem bastante coisa legal lá. Pra olhar, viu? Aqui ó. Casal Gaúcho. Vendo pelo mundo, olha aí. Aqui ó o acampamento deles ó. Então nós estamos esperando mais um povo que vai chegar aí. Aqui os donos da Kombi Revoada. E o dono da Caramelo. Aqui a proprietária do Caramelo, o Casal Gaúcho. Estamos esperando. Não se esqueçam de ir lá no canal deles. Casal Gaúcho. Aqui nós estamos fazendo um almoço comunitário. Aqui o Casal Gaúcho. A Revoada. Andarengo João e Andréia. O Valdir e Cris. E o Kombi Jabiraca. Jubiraca. Kombi Jubiraca. Então, tudo é canal, viu gente? Olha, Kombi Cigana já estava desde não sei quando aí. Tem mais um povo chegando lá. Então, aqui é muito legal. Ó. Kombi Jubiraca. Olha aqui. Então, todo mundo, nós vamos juntar nossas panelas aqui. E vamos já bater o bandeco. Esse rapaz aqui é o cantor. Boa noite, minha gente. Fazer um videozinho aqui de noite talvez não fique muito bom. Para mostrar para vocês aqui o nosso acampamento aqui em Santa Cruz de Motorromeiros. Como é que já está. Está lotadinho de gente já. Muito show de bola. Olha aí, ó. Tem bastante gente já. Acampado aqui em Motorrome. Kombi. Carro, tudo. Aqui. Tem lá, ó. Tem aqui que é a nossa turma aqui, ó. Olha aí, ó. Bom salve aí, gente. Olha aí, ó. Ótimo. Um encontro maravilhoso. Isso que a receita está iniciando, né? Eu estou mostrando agora noturno, só para ver como é que está só a metade que chegou, ó. Tem muito para lá, tem muita gente. É. Tchau, tchau.